Cobra mil, cobra mil mesmo, tem que cobrar mil Cobra mil, cobra mil dele aí, mano, é isso aí Não, 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 quero não, quero não, quero não Quero comprar algum quadrado Quero não, quero que ele cobre mil ali do seu motor, mano, que quebrou Não, aí também não, porra Não, é mil, mano, aquilo ali é mil Três, quatro Não, isso aí eu tô falando não, mano, esse motor aí tem que ser milzão, mano Não tem essa não, você tá metendo doido Eu não, porra, motor três mil e cinquenta Cara foi até embora, nem consertou pra você aí, mano, aí Ah, porra, me sacanagem, mano Eu morro, eu morro Faço desconto pra você, mil e você aí Você quer? Porra, tá maluco, não, valeu, obrigado Vai roubar a minha Ah, caramba, é nóis Começou meus vídeos com vocês, mano Eu vim pra cá e esqueci de pegar o uniforme, mano Que animal, calma aí Deixa eu botar aqui no GPS, que é aqui em cima, aqui, ó Ah, caralho, cheguei ali O cara falou que queria mil reais pra acertar o motor do cara, velho Ele ficou puto, mano, ele vazou dali Ah, caralho Então deixa aquele like, compartilha Eu tô botando um dia sim, um dia não Porque... Pra não ficar enjoativo, cara Se eu botar todo dia negócio de mecânica, vocês vão enjoar Então eu boto um dia sim, um dia não Eu sei que tem muita gente nova que chegou agora Que não vai enjoar, né Mas tem gente que já tava um tempo aí Se ficar vendo isso aqui todo dia, vai enjoar E eu falei que começa semana que vem um novo RP Não vai dar Não vai dar Porque eu tô tentando, mas não vai dar Eu tô muito focado lá na outra série Então... Eita, 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 eita Sem briga, sem briga, sem briga aí, mano Sem briga aí, mano Sem briga aí, mano Sem briga, sem briga Ih, já matou já Porra, aí não, mano Aí tá errado, mano Aí você meteu porrada no cara O cara caiu aí, velho Pô, mano Vou te explicar o que aconteceu Eu tava passando com o meu carro de boa aqui Ele foi com aquele carrinho dele lá Quebrou meu carro Queria conversar com o cara de boa, mano O cara não pagou, não Ih, tá chamando a polícia aí, ó Ih, mano Tá chamando a polícia aí, pô Tá ficando doido, irmão? Tá ficando doido, irmão? Tá achando que eu sou a cagueta, rapá Já, já, pô É, pô É, pô É, pô Pessoal, aí tá complicado Tá complicado Cadê o Samu? Chama o Samu lá, mano Olha lá, guarda lá, ó Deixa eu ver ali Olha o guarda ali, mano Ô, guarda nacional Ô, guarda, guarda Ô, senhor Ô Opa 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 Então, o cara ali O cara daquele carrinho ali Do lado ali Acabou de matar um cara na porrada ali, ó Olha lá, ele vai querer vazar agora, ó Olha lá, aquele carrinho lá Olha lá, ele tá do ladinho lá, ó Beleza, deixa eu chamar um apoio aqui Beleza, beleza Deixa eu chamar um apoio aqui Deixa eu chamar o cara ali, ó Foi ali, irmão Chameu o Samu Espera aí, chameu o Samu Ah, tá vindo aí já Chama o Detran aí Já tá vindo aí Chama o Detran aí, chama o Detran De boa, de boa, de boa Acho que já tá vindo aí, mano Espero que já tá vindo aí, essa moça Oxi Que isso? Passou por cima do cara, velho Não, o cara vai levar aí Não, mano Espera aí, espera aí O cara vai... O resgate tá chegando aí já Ajuda o cara aí, ó Olha o cara aí, ó O que aconteceu aí? Então, esses rapazes aí Tomou tanta porrada Que ele desmaiou, mano Até cagou aí, ó Até cagou ele, ó No chão aí Tá ok Eu vou tá levantando ele, tá ok? Ixi, pegaram o cocô do cara aí, mano Deixa eu ir Só um instante Deixa o moleque viajar na mil A força chegando A força chegando aí, olha aí É brincadeira O cara cai daí, ó Onde tem o desenho no cara? Leva o creme de lixeiro É, então Eu não sou o caguetão, não Sou policial Mas foi esse cara aí mesmo Que meteu porrada Ai, ai, ai É novo É, então Se é recedente aí Tinha que ser preso, hein, mano Que que é isso? Eu queria falar Levanta ele aqui, ó Olha lá, Samu Foi briga de trás Sim Deu ruim Deu ruim aí Viu, mecão Eu já tiro o dinheiro Dá o hamburguinho Tá de boa Ah, você já pegou o dinheiro Quanto? Quanto? O cara voltou Voltou, bateu no meu carro De novo Cinco mil Ai, que caroto Porra, pode ser mais, mano Caralho, tô de polícia Aqui do lado, velho Caralho, mano Foi ele que te denunciou, mano Oi, senhor Ele tá falando ali Que se você Viu ele matar o cara ali Mas tinha legítima defesa Legítima não, senhor Só vê se o cara Meteu uma porrada, só Então Antes a gente já tinha vindo aqui Conversando com os dois aqui Já pra Pra não ter que levar na DP os dois Mas pelo visto Que não teve jeito, não, cara É, então Tem que ir pra DP hoje O cara só porque tem carro Tá achando que pode meter porrada Uns dos outros Esse tá errado É Diga essa porra aí, meu irmão Porra, velho Sirene chata do caramba, velho Foi não, senhor Foi não Eu vi a porradeira Você fica na sua De moto vermelha Vai sobrar pro senhor Bora, senhor Sobrar pro senhor Calma, calma, senhor Que denunciei o rapaz aí Calma, anda, bora, bora Acelera Você que denunciou Tá, encosta aí Corta aí Eu tô tirando no meio da rua aí, por favor Tem que botar pra palha Corta aí Eu tô tirando, retirando a moto da rua aí, por favor Ó o piscalheta, ele entra Meu carro tá com piscalheta Eu tava chegando aqui pra pegar o... Assim, na minha carteira Eu vi aquele cidadão em cima do cara Metendo a porrada E aí eu falei pra ele parar Pra ele parar Ele continuou E o cara meio que desmaiou Ele quase morreu Com aquele cidadão ali Mas por qual motivo? Você sabe? Não, porque eu tava chegando aqui Ele já tava em cima do cara Metendo a porrada no cara no chão Entendi Então o pessoal fez a denúncia Exatamente E você tá fazendo o que? Ah, guardei Ok, senhor Bora, calma aí Me conta aí O que aconteceu aí? Então O mecânico aí, ó O mecânico aí tá de prova aí Que foi legítima defesa, entendeu? O rapaz veio aqui Falou que ia me matar Aí ele deu um soco no meu carro aí, entendeu? Aí eu fui Fiz um maitai Aí eu fui E usei Os técnicos aí contra Entendi Ai, percula Ai, percula O mecânico Você confirma essa história aí, mecânico? Confirmo Confirma? Então 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 Qual foi o rapaz? Contra a legítima defesa Ou esse rapaz aqui? É o que tava deitado aqui, cadê? É o que tava deitado aqui, cadê? Ah, ele já foi liberado Já foi embora aí, ó Pra mim Não serve mais nada aqui não O mecânico já deu outra versão, mano Contra a legítima defesa É o que tá deitado aqui O mecânico já deu outra versão Eu mulei pro ele, pô Simulou Simulou aí Pra citar Então Você tem algum vídeo Ou uma foto aí Que comprove Isso Algo do tipo Mecânico Você que tava gravando Ou o rapaz da moto x Não, não Briga de trama Então Minha versão foi só essa mesmo Choguei E o cara tava metendo a porrada Só isso Agora se foi legítima É só o mecânico Então obrigado aí, pelo Valeu, valeu aí Obrigado aí, cidadão É, valeu Boa tarde Bora, tio Já dei minha versãozinha ali Já botei fogo na lenha Que é o que a gente tá ali pra fazer, né Mas botar fogo na lenha E tem um taxista aqui sentado já, mano Só esperando o churrasquinho dele ficar pronto Vambora, vambora Agora vamos certinho Vamos pro emprego lá, né, mano Porra Então daqui a pouco Eu não vou conseguir chegar no local lá Certinho, vambora Eu tô precisando trocar o óleo É, mocha outra aí, tio Pô, você não curte não, mecânico Nossa ideia Rapaz ali, ó Aquele rapaz que tá ali de terno ali Que ele tá te chamando lá Soviando lá Chegando ele lá É Ô, amigo Amigo, é você aí que tá querendo lubrificar o óleo? Querendo lubrificar o óleo, gato? É, os caras querem, mas não aparece, né, velho? Isso é foda É, igual É que eu tô fazendo programa newsão Não tá assim, não? Programa newsão Não, tô de boa, tô de boa Tô sem dinheiro Ah, entendi Ah, mas pra mecânico eu faço de graça É, então Eu também tô sem tempo Tô trabalhando Horário de almoço Tá ligado? A gente cobra mais desse horário É, é mecânico Meu irmão, valeu Deu uma geralzinha assim, mano Mas aí tem um rapaz Uma moça ali Que eu quero apresentar pra você Se você consegue dar uma geral nela também Tem como? Tem como? Tá chegando aí, ó Ô, moça Dá moto Ô, moça O rapaz aqui tá querendo uma geral aqui, ó O rapaz aqui, ó Tá querendo uma geral Chega aqui, gatinho Chega aqui É, então vai ficar moreno aqui, pô Vem ficar moreno, ó Que eu tá querendo Essa garrafa não sai da mão, mano Ô, moça Abre o carro aí, pô Fazer uma lubrificação Oi Rapaz, tem problema aí, ó Pode resolver o assunto vocês dois aí, ó Quanto que eu vou acertar aqui, mano Geralzona, geralzona Geral, geral, você quer, mano? Fazer uma lubrificação Quela geralzona, quero Colocinho nas ruas da loja Aí, irmão É isso que eu gosto, mano Porque os caras vêm aqui Ah, quero só o motor, tá ligado? Não esquece da aparência do carro, né, véi? A aparência do carro é tudo, mano Então, pô Então, vai ficar pra você Três e cem, mano Redondinho pra você De boa? Horário de almoço Três e cem? É Beleza Demorou Dezessete a conta lá, irmão Ô, mecânico Ô, pra arrumar Opa Pra arrumar a moto ali Quantos fica? Só o motor? Só o motor? É lá de almoço 1.500, mano É o motor Oxi É isso Não quer pagar nem encerrando Não, é, então Ô, não quer dar uma voltinha de carangá, não, gente? Vê, irmão Vai querer consertar aí o motorzão? Não, deixa aqui É, deixa aqui É, ela ainda tá andando Então, já tá de boa De boa, de boa, de boa O cara caiu, mano Nossa, eu não quero consertar, véi Quando ele cai, o carro dele vai junto Daqui a pouco ele volta, mano Mas eu vou ficar aqui Tô na horário de almoço Vou ganhar 3.500 ali 3.100, véi Vou esperar ele voltar aqui É ruim Agora ele vai voltar, tio Com a parada que ele ia do carro Ainda vamos consertar aqui, mano Pega lá, né? Cara, eu tô almoçando aqui, mano Eu tô com... Eu me venho na cabeça Vou começar a cobrar horário de almoço, véi 3.100, o cara foi de boa, mano No golzinho, mano A minha sala de mecânica tá dando certo Entrando uns caras cobrando mil E porrada, dando as paradas, mano Tá certo, tio Tem que cobrar mesmo Olha só a conta aí, cara 2017, irmão Tá certinho, reformado aí Novinho, mano De jeito, de jeito da fábrica Ó, mecânica Dá um papo Se quiser arrumar meu fuscão ali Valeu pela gojeira Aí, mano Tá onde tá o fuscão, mano? Tá no... Tá ali, ó Tá ali, ó Fuscão branco, ali, ó Cara, tá com... Um fuscão branco, mano Cara, deu uma gorjeta ele ainda, hein, mano É, tem bastante danificado Na lataria do fuscão aqui, hein Duas portas amassadas E a frente, mano Sorte que o motor tá inteiro Vou arredondar pra você aí Doisinho, mano Doisinho, de boa Dois mil mil, mano É, amor Horário de almoço, né, véi Cê me tirou do horário do almoço, mano Pra ver aqui, velho Pera aí Deixa eu fazer umas contas aqui Senão eu vou passar apertado O mês inteiro, aí Isso aí é o que eu ganhei Opa Deixa eu mostrar aqui, mano Pode arrumar que eu já te passo a grana Demorou, ó Ô, mano, ó, mano Tá, parada é o seguinte Eu vi que cê tá querendo vender o fússio pro cara aí parcelado, né É Então, eu vejo esse cara aqui todo dia, mano É esse cara aqui, não é? É, isso aqui, ó Então, eu vejo ele aqui todo dia, mano Esse cara é confiança, filho É Vender pro cara aqui, ele te paga É, né O cara é confiança pra cá Ah, não Isso aí não Ah, esse aí que sabe Só dou dando papo Que eu vejo ele todo dia aí Ô, mano Ficou doizinho lá Ficou certinho, cara Passou sua conta aí 2017, mano Que confiança Nunca vi esse cara, né Tô falando que eu vi todo dia que todo mundo tá com essa roupa do carai, velho Vender essa rolande aqui Ixi, a polícia, a polícia Procurando alguma coisa Valeu, irmão Bom com o seu novo Ae, vem, cara É uma viagem aí, mano É, urgente Boa tarde, boa tarde, senhores Agora é uma manutenção no carro dos senhores, alguma coisa, não, né Tá tudo inteiro aí Não, irmão Tá tudo certo, né Tá tudo certo, né Valeu, bom trabalho Tá tudo certo, mecânico Vem cá Mecânico, mecânico Mecânico, mecânico Mecânico, mecânico Mecânico, mecânico Que que é, senhor? Desculpa, me ouvir Qual que é o seu nome? Meu nome, senhor Meu nome é Tonhão, senhor Ah, é o senhor que tá cobrando o cara aí das viaturas, cara Tem que cobrar mais barato aí, cara Não, jamais, senhor Jamais, jamais Jamais Só cobra o que tem que ser certo Ô, senhor, senhor O mecânico é vagabundo Vagabundo, velho Ó, ninguém aqui é vagabundo, não Ele tá trabalhando, viu Dá uma rodada aí, antes que eu demonstrei vocês aqui pra polícia Ele rouba sem arma Esse mecânico aí de rouba sem arma Vai tomar bolsada, velho Deixa eu ver aqui, policia Deixa eu não bater aqui, ó Toma Eu tô botando 10 anos aqui Ataca essa porra aí, menino Não, não, não Nada a ver Só pros senhores aí é preço de boa Só que teve algumas viaturas aí que fez coisa errada comigo Eu tive que, né Cobrar um preço a mais, velho, tá tranquilo Mas tudo dentro da lei da ordem Qual coisa errada que foi da feira aí? Então, os caras me pegaram aí de um jeito diferente E me levaram sem ter nada Me prenderam, tá ligado? Sem ter nada, sem prova E aí eu só queria só me redimir aí perante a minha pessoa Não sei nem o que eu tô falando Positivo Mas tudo já foi resolvido já O valor já botou tudo a normal aí pra todo mundo Tô cobrando um preço de boa aí pra armazenar Positivo Vamos pra... Tem que ter um preço insetivo aí, Cidonhão Você tá... Quebrando pra gente aí Não, não é que esse O preço já tá tudo arrodado agora Já tá tudo arrodando já Não, já tá tudo certinho agora Todo mundo tá... Tô cobrando o valor correto pra todo mundo Faz um preço de tabela aí, rapaz Sim, sim, vai deixar Vocês são... Parceria da Prefeitura Tem desconto aí, vai ficar tranquilo Se vai precisar, eu só dar um toque Positivo Bom trabalho pros senhores aí Pra você também Isso aqui... Vai calcada aí, não Te pego na saída aí, viu Bom trabalho aí, Cidonhão Próxima vez eu cobro três vezes mais Esses vagabundos aí me chamando de... O que que é? O que que é? Eu fui assaltado faz pouco tempo Eu tinha dinheiro pra pagar o cara O cara não tem dinheiro não, tio Vai lá pega o carro do cara, mano Desenrola com o cara lá, ele fosca O cara não quer me vender, mano Dá um jeito, dá um jeito, dá um jeito, mano Pega o carro dele já que ele não quer te vender, mano Quer que eu ensine? É fuga, é fuga, rapaziada É fuga, é fuga, é fuga Perdeu, sou trouxa Eu vou trancar ele, vou trancar ele Vai, 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 vai Aqui ele não sai Deixa ele tentar vir pra cá Que ele não sai aqui, ó Nossa, ele falou Sai, sai, sai Achei que era... Eu vou derrubar ele, mano Ele vai sair por ali, ó Vou fechar a saída dele, mano Ele não vai sair aqui Sai, não Aqui você vai sair, não Aqui você vai sair, não Vai ficar aí, trouxa Vai ficar aí, trouxa Vai ficar aí, trouxa Vai ficar aí, trouxa Aqui você não sai, não Aqui você não sai, não Aqui você não sai, não Porra, mecânico, filha da puta Tô tentando ajudar, velho Porra, tentando ajudar os caras aí Os caras me xingam, mano Eu vou vazar daqui, mano Falou aí, velho Porra, tentei ajudar o cara ali, mano Ele não me xinga, vai pagar do caralho Deixa eu guardar minha grana aqui, velho Vou te cobrar, hein, meu Vai embora daqui, moleque Esse policial, sim, também ruim Porra, dá uma tase no cara, mano O cara cai, tio Tá, vambora Vambora pra estrada, mano Vambora pra estrada, ver se a gente ganha uma grana boa aí, mano Vambora Voltando aqui, é o seguinte Vocês estão vendo ali embaixo baixando Eu tive que, tipo Deletar todos os arquivos do meu jogo E baixar Tá baixando tudo de novo Então, pode ser que esteja com alguma coisa errada, tá ligado? Os carros não tenham baixado Então, tá baixando ainda, mano Então, deixa eu ver aqui Acabei de chegar aqui pra atender, mano Ó, senhor Chamou, senhor Chamou sim Pode arrumar o pneu aqui Claro que sim, senhor Só a roda Só a roda? Só a roda ou completo, senhor? Só a roda Só a roda Pode, Fred Deixa eu ver aqui É só a roda mesmo Uma roda aqui É a roda do Oficial, hein Furou Oficial Ô, professor oficial A roda do senhor aqui vai ficar Milzinho pro senhor De boa? Quatro reais Quatro reais Eita Milzinho, milzinho Tem um carro quebrado lá no canto Deve ser pra você Não, então faz o seguinte Faz o seguinte, então, seu mecânico Só remenda pneu pra nós, então Só remenda aí Remendar, remendar, vai ficar 700 Faz aí, remenda 650 675 675 Porque vocês são policial Então que ele descone É, beleza Faça a conta Demorou 2017 Deixa eu fazer aqui Que é o remendo, né, mano? Aí, opa Deu certinho, hein? Ó Pois eu era mais barato Ó Ó o carro quebrado ali Te chamando ali, irmão Conserta ali Bom trabalho pros senhores aí Bom trabalho Nossa, senhor também Não pagou ainda não, hein? Liga o relativo TKS O senhor pagou não, hein? Paguei Ó, policial Ok 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 Correto 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 O senhor pagou Vai lá, bom trabalho Sei não, hein, mano Não reparei não, mas eu acho Que deve ter pago sim Vambora Vambora, mano Último, hein? Vamos pro último, hein? Pro último Ixi, a polícia já parou um cara aqui Já com tudo quebrado Ó, já tem dois Oxi Dois mecânicos lá embaixo, velho Tem que acertar esse carro aí, irmão Tem que acertar esse carro aí, irmão Vai ser parado pela polícia de novo aí Promoção aí pra você aí, porque você tá essa parada aí logo, mano 3 mil é nosso 3 mil, mano, seu carro tá todo quebrado, tio É Black Spider, Black Spider Com promoção de Natal, pô Calma Não demorou e tal, mano Valeu Não quer, não quer, tio Ixi Caralho, furou o pilhão agora Onde tá o cara aqui, mano? Caído, velho Vou chamar o resgate pra ele aqui, velho Calma aí O senhor tá bem? Você tá me ouvindo? Vou chamar o resgate Ai, precisa não, precisa não, ai Vou precisar, meu O cara, tio É você que decide isso, não, mano Pronto, o médico tá vindo aí pra te ajudar, irmão Tá vindo aí Segura firme aí, irmão A moto do senhor aqui tá toda inteira ainda Pra ficar tranquilo Eu tô vendo a luz Correto, correto, correto Calma, calma Que já tá chegando aí já, mano Eu tô com medo Já tô com medo não, mano Você tá vendo a luz? Faz curva Faz curva Porra Não fez curva Aí, ó Problema aí Não faz curva Dá nisso aí, mano Já era Já se foi Mais um disco voador, mano Aí chegou errado, velho Já era, mano Chegou atrasado, senhor Poxa, esqueci que tinha que consertar aqui O que deu aí? O rapaz bateu de moto ali Aí eu cheguei aqui a tempo Só que ele Se fosse Vixe Felizmente Infelizmente Que trabalho é esse, ó Obrigado, igualmente Disponho do resgate Correto Não posso fazer nada, né, mano Tentei ajudar o cara ali E simplesmente Bom, então foi com essa tentativa de bondade Aí que eu termino o vídeo com vocês Espero que vocês tenham gostado Amanhã, sábado também vai ter MTA Pra compensar que não teve Só teve três vídeos, né Então no sábado aí vai ter MTA também De boa Então deixa aquele like Compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo Aí o próximo vídeo vai ser MTA, beleza? Amanhã, sábado 11h30 da manhã Quero todo mundo lá Assistindo, dando like Demorou? Então até amanhã Próximo vídeo Sábado, 11h30 Valeu, falou E não esquece que amanhã tem vídeo 11h30 Então valeu, falou E deixa aquele like Compartilha pra todo mundo aí Que amanhã vai ter vídeo 11h30 de MTA, beleza? Então valeu, falou E fui aí, mano Demorou? Então não esquece aí não É nóis Fui 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 Tchau.